Um acidente no início da tarde de hoje deixou pelo menos 12 pessoas feridas quando um carro invadiu um restaurante na Avenida Jamel Cecílio, no Jardim Goiás. O local estava cheio na hora do acidente. A suspeita é que o motorista do veículo perdeu o controle da direção. As imagens são impressionantes. O trânsito está parado na Avenida Jamel Cecílio. De repente, um carro em altíssima velocidade surge pela rua paralela e logo invade o empório. O acidente aconteceu por volta do meio-dia e meia. Por ser na hora do almoço, o restaurante estava lotado. Imagens feitas por frequentadores do local mostram os momentos logo após o acidente. Um cliente que estava almoçando foi parar debaixo do carro. Desespero total. Para socorrer o homem, os garçons tiveram que levantar o veículo. O presidente do MDB Goiânia e pré-candidato a vice-governador Daniel Villela aparece no canto direito da imagem auxiliando na remoção do automóvel. Cacos de vidro espalhado por todos os lados e muitas vítimas no chão à espera de atendimento. Antes de invadir o empório com o carro, a mulher teria batido no veículo deste homem. Ela bateu no meu carro, que estava na faixa do meio, o trânsito estava parado. Ela bateu no retrovisor, perdeu o controle, eu percebi que ela perdeu o controle, subiu no meio fio e entrou dentro do sacaria. Imagens feitas do alto mostram as vítimas sendo socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Este garçom ficou ferido e precisou ser levado ao hospital. O capitão Kelvin, supervisor de dia do Corpo de Bombeiros, conta como aconteceu o acidente. Este acidente envolveu três veículos. A senhora perdeu o controle da direção, invadiu o estabelecimento comercial. Anteriormente, ela colidiu com Honda Civic e com o veículo Cruze. Em seguida, perdeu a direção e atingiu a vidraça do estabelecimento comercial. No total, 12 pessoas ficaram feridas. Para o atendimento às vítimas, a Avenida Jamel Cecílio teve que ser parcialmente interditada. A perícia esteve no local para colher informações e vestígios que possam levar à causa do acidente. Em nota, o Hospital Estadual de Urgências de Goiás informa que seis vítimas foram recebidas na unidade de saúde, sendo que um paciente apresentava fratura no crânio e fratura em uma vértebra e foi encaminhado para o centro cirúrgico após exames de imagem. Outro paciente também foi encaminhado para o centro cirúrgico com politrauma para cirurgia geral e vascular. Uma terceira vítima chegou confusa e foi encaminhada para exames. Estado de saúde geral é estável. Outros três pacientes também passaram por exames e estão em observação. As outras vítimas foram encaminhadas para hospitais particulares. As unidades de saúde não têm autorização para divulgar boletim médico. E o repórter Marco Antônio Ferreira chega agora ao vivo com outras informações desse acidente gravíssimo. Marco Antônio, a polícia já sabe o que aconteceu com a motorista. Boa noite para você. Olá Adriana, boa noite para você e para quem acompanha o jornal Serra Dourada. Agora o que todo mundo quer saber é o trabalho das polícias civil e técnico-científica é identificar o que teria sim provocado este acidente. A princípio, de acordo com a delegada que investiga esse caso, na Delegacia de Crimes de Trânsito, a DICTE, a doutora Érica Botrel, a princípio está descartada a possibilidade de que a condutora, uma idosa de 68 anos, tenha ingerido bebida alcoólica. Veja. A condutora, ela foi atendida, recebeu atendimento médico, nós vamos ouvi-la assim que for liberado, vamos fazer a oitiva dela, mas a princípio não há embriaguez ao volante, nós fizemos o teste do etilômetro com resultado negativo, então nós temos que verificar as causas desse acidente, a dinâmica vai ser apurada pela polícia técnico-científica, né, e nós também vamos investigar todas as circunstâncias. Dadas as informações, Adriana, que foram apuradas até o momento, a delegada Érica Botrel considera que seja possível o indiciamento da condutora pelo crime de lesão corporal contra todas essas vítimas que foram atingidas diretamente e também sob a possibilidade daquelas que seriam vítimas impotencial, mas descartou a possibilidade de que haja um pedido de prisão preventiva. A princípio nós não temos elementos ainda para chegar à conclusão sobre o indiciamento da conduta, né, nós vamos investigar o fato, a princípio, como lesão corporal culposa, né, em concurso formal nós temos aí agravada pela grande quantidade de vítimas e vamos verificar se houve ou não uma suposta direção perigosa. A possibilidade de representar pela prisão? Não, não, nesse momento nós não temos elemento para representar pela prisão preventiva. Olha, agora há pouco foram divulgadas imagens do circuito de monitoramento de prédios da rua 114A, aqui no Jardim Goiás, o local onde a condutora desse veículo passava antes de entrar a avenida Jamel Cecílio, onde está localizado o restaurante. Pela imagem que você acaba de acompanhar aí na sua televisão, é possível observar um veículo preto saindo do estacionamento de um prédio residencial e então a EcoSport, que era conduzida por esta idosa que acabou entrando aqui no restaurante, é atingido por este veículo preto. Logo depois, a condutora acaba perdendo o controle da direção, entra de forma completamente desgovernada na avenida Jamel Cecílio e então invade o empório. Em nota, o restaurante lamentou o ocorrido, diz que vai prestar todos os esclarecimentos necessários às autoridades, a fim de realmente contribuir para que seja elucidado este caso, que aconteceu durante o período da tarde, no início da tarde desta terça-feira, mas que no momento não vão se pronunciar. Neste momento, há diversas pessoas dentro do estabelecimento, estão acompanhando câmeras de monitoramento interno, a fim também de que possam contribuir nessas linhas de investigação que se abrem a partir de agora. Portanto, neste momento, já se tem ao menos 12 vítimas confirmadas neste acidente. Algumas, inclusive, com ferimentos mais graves, como o caso de dois pacientes que foram encaminhados para o Hospital de Urgência de Goiás, o Hugo, localizado no setor Pedro Ludovico. Adriano, volto com você, mas amanhã no Jornal do Meio Dia, a gente traz a cobertura completa deste caso, este acidente, com diversas vítimas em um restaurante aqui de Goiânia. Ok, Marco Antônio, muito obrigada pelas informações.